Fala aí pessoal, última parte desse vídeo de testes de decibéis aí, faltou uma comparação aí de algum tipo de som conhecido aí com o cabeçote né, vou cortar um pedaço de cana aí, como é a serra, a um metro de distância e vou colocar aí para filmar quantos decibéis dá, para ter uma comparação vamos lá, vou cortar um metro de distância e aí Vamos lá. Valeu pessoal, isso aí foi só para ter uma comparação de ruído aí. Valeu, até a próxima.